E aí migas, ai eu amo a vibe de verão menina, tá animada? Então já se prepara para sentar o dedo no like porque hoje eu vou te ajudar a montar a sua necessaire perfeita para o verão, tá preparada? Então só bora! Olha quem veio te ajudar a fazer a mala hoje! Então tá, vocês pediram muito para trazer produtinhos favoritos de verão, principalmente para quem vai viajar aí. A gente sabe que verão é especificamente uma época em que o cabelo dá aquela chorada, né? Porque a gente fica exposta a um monte de tipo de agressões diferentes. A agressão dos raios solares é a agressão ali da água da piscina, é a agressão da água do mar. Independente de tudo isso, a gente quer aproveitar e ouvir um belíssima and os cabelos hidratados. Esse é o foco aqui. Então vamos lá para a nossa necessaire que vai manter a dignidade do nosso cabelo, tá? Eu preparei, na verdade, sugestões. Se você ver o que se adapta melhor para o seu cabelo, para o seu tipo de finalização, para o seu gosto e vai com fé. Creme de pentear que eu levaria para a praia. Principalmente um creme de pentear que tem a proteção solar. Porque não tem para onde fugir, independente se você vai para a praia, para a piscina, sempre vai ter um denominador em comum, que é o sol, né? Então você tem que ter uma proteção a mais para o sol. Então eu separei aqui meus favoritões de creme de pentear com proteção solar. E aí eu acho que eu levaria na mala dois cremes, tá? No final das contas, se você quiser levar um só, fica aí que eu vou te falar qual eu levaria. Eu levaria um creme mais grosso. Ju, por que um creme mais grosso? Porque um creme mais grosso no verão é tudo de bom. Você pode fazer uma finalização com mais água no cabelo. Vamos supor que você acabou de sair da piscina lá, tomou sua ducha e tal, quero finalizar o cabelo. Um creme mais grossinho vai te dar mais definição, vai te dar um DIFT melhor. E é isso, para mim faz todo sentido você levar um creme mais espesso. Aqui eu coloquei na minha necessaire, de exemplo, o creme de verão da Soul Power, que é o creme sol, mar e piscina. Já é uma linha voltada para o verão, então ele tem diversos ativos. É uma linha que é voltada para a nutrição do cabelo e também para a reparação de alguns danos. Tem proteção térmica, proteção solar, então é um creme bem versátil, assim, que eu gostei bastante. Outro creme que eu coloquei nessa pegada foi o creme da Ascala, que é esse aqui, o Mais Cachos. Ele é um creme 3 em 1, ele tem proteção térmica. Não sei se é proteção solar, agora você me pegou, hein? Tô tentando lembrar algum creme levinho que tenha proteção solar. Se eu não me engano, o Multi tem, não entendeu? O Multi da Salon, ele tem proteção térmica e é um creme mais levinho. Se você quer assim, ah, Ju, eu quero um creme leve mesmo, porque eu gosto do negócio do volume. Então o creme Multi seria uma boa. Eu coloquei o creme Mais Cachos porque eu gosto da textura dele. Apesar de ele não tem proteção solar, então eu acho que ele vai ser um dos escolhidos dessa vez. Outra opção sensacional para você levar na mala de viagem são o shampoo e condicionador em barra. Esse aqui é o condicionador sólido, que também serve de creme de pentear. Então você já tem um condicionador, já tem um creme de pentear tudo aqui num produto só e super levinho e compacto, né? Eu acho muito legal a proposta dos produtos sólidos, principalmente para viajar, porque você não ocupa espaço, põe na necessaire. Sensacional, não vai derramar. Olha aí. E eu já falei para vocês, né, que eu amo a textura desse condicionador em barra, porque na finalização, principalmente, ele tem um pouco mais de óleo na composição. Então deixa o cabelo mega definido e já te poupa de levar um óleo a mais na mala também. Gente, esse produto aqui é babado para viajar mesmo. Tem proteção solar? Eu acho que também não. Ai, que coisa, tô aqui gongada. Talvez seja jogo você levar ele e levar um levinho com proteção solar. E por falar em levinho, separei um levinho que eu gosto muito. Se fosse para escolher um levinho para levar na mala, com certeza ia ser o levinho da Soul Power, só o mar e piscina, porque ele é um levinho que tem textura de creme, ele é mais grossinho, assim. Dos levinhos que eu já experimentei, ele é o mais mais grossinho, ele não tem aquela textura de água, assim, que realmente não vai definir teu cabelo. Ele não entrega a mesma definição do creme, porque ele é mais diluído, porém, dentre os levinhos que eu já experimentei, é o que entrega mais definição. Então é um produto muito versátil nesse sentido. Tem proteção solar, proteção térmica e vários ativos de nutrição para o cabelo também, né? Essa linha é bem completa, bem legal. Aí você fala, Ju, não quero mais citar de produto. Qual produto você fosse escolher um? Qual você levaria? Eu ia optar por ou condicionador em barra ou um creme mais espesso, tipo o creme de somar e piscina. Agora, se você gosta de uma finalização com mais definição, né? Você fala, Ju, só o creme pra mim não dá. Eu preciso de algo a mais, porque não vai dar. Então, aí eu sei do que você tá falando. Eu acho que eu colocaria na minha necessária de verão ou mousse, pra dar mais definição pras pontas do cabelo, ou óleo vegetal. Já separei até um óleo de coco vegetal, que já tem essa embalagem aqui, que não derrama. É maravilhoso pra você levar na mala, porque se fosse uma embalagem assim, poderia quebrar, ela fica toda melada, então é muito difícil você levar. Mais uma assim e fica sensacional, pra levar na necessária e tudo mais. Já é menorzinha também a embalagem. Já saiu, inclusive, aqui no canal, é a finalização blindada, porque o seu cabelo ficar incrível no verão. Aí eu ia falar do óleo vegetal e lembrei da finalização agora. Porque o óleo vegetal estaria na minha mala, mais do que o mousse, com certeza, mais do que gelatina, com certeza. Pelo fato do óleo ser um passo essencial pra fazer essa finalização blindada, pra você ter mais definição em clima de umidade. Então, o óleo de coco, assim, seria 10 barra 10 pra tá na sua necessaire. Dá pra você fazer tanto a hidratação, né? Potencializar uma máscara que você leve, quanto dá pra você também fazer a finalização blindada, que eu ensinei aqui no canal. Então corram lá pra vocês verem. Próximo produto. Pronto. Uma coisa que não ia faltar na minha necessaire, na verdade, nunca falta. Só tiro do pote grande e coloco no pote menor. É uma gelatina pra fazer penteado, porque menina na praia, eu não tenho... Raramente eu tenho paciência pra ficar com o cabelo solto. Porque vem aquele vento, aí o cabelo fica na cara, aí eu quero passar um gloss, aí o negócio gruda no gloss. Ah, não dá. Ah, não dá. Então quase sempre você vai me ver com um penteadinho na praia, porque eu me sinto mais confortável. Eu acredito que muita gente também tenha essa artimanha aí pra manter os cabelos belíssimos. E a plenitude numa praia. Tô aqui com a gelatina da Salon, que é a gelatina super transição. É uma gelatina pra transição que eu gosto muito de fazer penteado com ela. Ela é bem firme, assim. Então segura bem o cabelo no lugar. Essa daí eu não abro mão. Nem digo que é essa marca em si, mas uma gelatina mais grossinha pra fazer penteado, fazer beber ré. Ah, tá na minha necessaire. Um espaço que vai ser ocupado com sucesso ali, com muito aproveitamento também. Bora falar de shampoo? Shampoo no verão, pra mim, principalmente, é um problema. Porque eu acabo lavando o cabelo todo dia e o meu cabelo fica muito mais ressecado por conta disso. De usar muito shampoo, né? E lavar o cabelo todos os dias. Então na minha necessaire, eu já coloco o shampoo mais hidratante que eu tenho aqui em casa. Eu também já procuro aquele shampoo sem sulfato. Com certeza eu iria na minha mala, o Magic Wash da Sol Power, que é um shampoo sem sulfato. E ele é mega, mega hidratante. Um dos shampoos mais hidratantes que eu já experimentei. Então é ele mesmo que vai. E vamos falar de máscara de tratamento? É super válido você dar uma olhada no meu vídeo vídeo de top produtos favoritos do ano, pra você dar uma olhada nas minhas máscaras favoritas. Escolher uma que te agrade pra levar, sabe? O que que rola? É muito bom você ter uma máscara de reconstrução, principalmente nesse período que você vai lavar muito o cabelo. Eu escolhi uma máscara de reconstrução. Essa aqui é da Ciage Revela Cachos, da Eudora. Ela é uma máscara completa, no final das contas. Porque ela tem ativo de hidratação, de nutrição e tem ativo de reconstrução também. Ela é muito voltada para reconstrução. Tem proteção térmica na máscara. Gente, eu peguei o creme de pentear, porém, eu estou querendo dizer da máscara mesmo, tá? Dessa linha. É uma máscara que tem uma formulação bem robusta. Então é jogo você ter uma máscara dessa na mala, porque o seu cabelo vai perder bastante massa do fio e você pode já vir com a máscara para tentar reconstruir. Claro que assim, depende muito do prazo da sua viagem. Se você vai fazer uma viagem mais curtinha, talvez nem precise tanto você levar a máscara de reconstrução, porque você vai acabar conseguindo usar, sei lá, uma vez na semana, por aí. Agora, se sua viagem for mais longa, compensa levar a máscara de reconstrução. Nem precisa levar o pote inteiro, leva pelo menos num potinho pequeno, para você fazer ali uma reconstrução uma vez na semana, para dar um reto no seu cabelo, para você não sofrer tanto quando chegar em casa. Tá, Ju, não quero levar a máscara de reconstrução, porque eu não posso usar todo dia, né, que a gente já sabe, eu sou Juju, você é insata, eu já sei que não posso usar todos os dias. Qual máscara você me indicaria para levar sem ser de reconstrução? Tá aí, você leva uma máscara que seja de hidratação e de nutrição. Uma máscara que eu estou gostando muito de usar é a Butter Mask da Soul Power. É uma máscara que tem mais óleo na composição, então assim, ela me ganha, ganha meu coração, porque ela é bem power, assim, nos olhos. E ela deixa o cabelo super desmaiado, mas também tem todas as outras máscaras do vídeo de top máscaras que você pode levar, aquelas que são voltadas para nutrição e hidratação do cabelo. Leva qualquer uma daquelas que você vai estar felizassa, seu cabelo vai agradecer muito. E aí, me conta, quais são os seus produtos indispensáveis para curtir aquele verão pleníssima? Ant hidratada? Deixa aqui embaixo nos comentários o que eu quero saber. Aproveita para compartilhar esse vídeo com aquela amiga cacheada que ama uma dica e ama um cabelo hidratado, né? Manda para ela que eu tenho certeza que ela vai adorar saber das dicas aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo, até o próximo e tchau!